Como todos os eventos, a gente tem uma preparação com antecedência, juntamente a Secretaria de Assistência Social e todos os integrantes. A gente já começa um pouco antes, para que o agosto, todos os meses, sejam feitos com muita eficiência, com todo glamour que tem que ser feito. E o agosto agora, de lá, não vai ser diferente como todos os outros. A gente já está preparando aqui as lembrancinhas, já vamos preparar também os banners, tudo que for necessário para ser utilizado no agosto. E qual é a importância de trazer esse mês como prevenção? Isso, né? O agosto lilás, ele entra para o nosso calendário das cores, né? Que a gente trabalha com o calendário das cores, como o maio laranja, enfim, todos os meses existe uma cor, né? O agosto lilás também. Ele já é, muitos anos a gente já vem trabalhando o agosto lilás, só que essa campanha, Stephanie, é bom ser enfatizado o quê? Que é uma campanha de enfrentamento à violência, contra a violência, né? Contra a mulher. Então, é uma campanha que não tem que ser feita só no agosto, né? É uma campanha que ela é realizada anualmente, todos os dias, né? A gente trabalha com isso aqui, principalmente nós aqui do Cras, que recebemos esse tipo de denúncia, né? Mas o agosto, né? Ele é, como que a gente diz, para a gente chamar a atenção das pessoas, né? É uma cor forte, que é a cor lilás. Então, para a população entender a importância do mês, já foi enfatizado essa cor lilás, né? E é trabalhado todo mês de agosto. O mais importante que a população saiba é que ele tem que ser trabalhado o ano todo. E como que vai ser o cronograma para a chegada desse mês? Isso aí, né? É um mês todo de trabalho, a gente vai estar fazendo vários eventos, várias campanhas. Só que o dia D mesmo, a gente deixou para fazer já no final do mês, né? Que vai ser dia 27 de agosto, no Salão da Terceira Idade. Vai ser com a palestra, com o psicólogo Kevin, que veio de alta claria agora. E também com o grupo da melhor idade, também no dia 30, né? Que serão os dois dias. Mas durante o mês todo, a gente vai estar fazendo campanhas aqui no Cras, trabalhando com os nossos grupos de mulheres, né? De enfrentamento à violência. Então, a gente vai trabalhar o mês todo intensificamente.